Quer dizer, olha só ele, ele não me conhece muito bem. Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma vez... Tudo bom? Como vocês estão? Mais uma vez aqui nas panelas, né? Começando o vídeo nas panelas. Minha mãe já fez o almoço aqui. Tudo simples, né? Como sempre. O arroz. Fala nisso que tem que mexer esse arroz. Peraí. O feijão. Tá com os corinhos aí dentro. Os refogadinhos de carne do porco. Olha o cheiro. E a abobrinha caboteada. Tudo simples, mas gostoso. Aí ali, aquela bagunça ali na... Na tapoer. É as cascas do suco que minha mãe fez. E laranja. Pocan. Limão. E hortelã. E hortelã. Eles passarem aqui como sempre na atividade. Estão animados hoje. A minha periquitinha tá... Aparentemente, ela tá bem. Vamos torcer pra que esteja mesmo. E aqui é dando a continuidade que meu pai tá lá arrumando, né? A nossa horta, né? Que agora eu acho que aquela vai ser pra sempre, né? Agora, aquela chega, né? Eu vou lá mostrar pra vocês a continuação. Né, pai? A minha mãe já trouxe um pouco de lenha ali. A gente tem que... Vai ver se a gente carrega aquele resto que tá ali. E aquele outro monte ali perto do iron. Aí meu pai teve a ideia de usar esses buracos aí do tijolo. Pra poder plantar dentro também. Que aí vai ser mais coisa, né? Plantada. Nem terminou. Já tá bonito. Nossa. É claro. Dá outra cara já pras cores, ó. Vamos lá mostrar a minha periquitinha. Ela tá gritando lá no quartinho. Né, meu amor? Ela tá bem animada, mas eu vou deixar ela isolada aqui uma semana. Pra ter certeza que ela tá bem. Deixa ela quietinha aí de castigo. Pra ela se recuperar. Ela tá chamando. Coloquei o paninho ali pra proteger o sol. Pra não pegar o sol em cima dela. E aqui só nas obras. Hoje o pai vai só assentar o tijolo? Show de baúla. Agora eu vou esperar ele terminar de assentar e eu volto. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Uh, que cedou. Fez cocô? Não, tira o paninho. Fala pro pessoal. Você fez cocô. Cocô? Agora ela não quer falar. Tá? Vamos limpar a bunda. Cocô? Cocô? Que fido. Fez de cocô? Não. Não. Fez de cocô? Cocô. Uma fazendo cocô e a outra jogando no celular. É assim mesmo, né? Faz parte. Né, Manu? Você fez de cocô? Hum? É fedido. É, né? Fez de cocô? Hum, que cocô fedido. Fez de cocô? Fez de cocô? Fez de cocô? Fez de cocô? Você fez de cocô? Vamos lá. 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 Vamos lá.